Olá pessoal, olha nós de novo, eu sou o Ricardo Brito, né? Pessoal, vocês que estão aí vendo esse vídeo aqui, eu peço só vocês que se inscrevam no meu canal, dá like e me sigam aqui. Pessoal, eu sou o Ricardo Brito, né? Pra quem não sabe, pra quem sabe, né? Estou me apresentando. Pessoal, essas rosas aqui, elas são típicas do verão. E aqui em Alagoas, que é o estado que nós moramos, já era pra ter iniciado o verão, né? O período de chuva já era pra ter passado, mas ainda não passou. Mas assim, pessoal, repara como é a obra da natureza. Aqui no meu quintal, eu tenho esse pequeno, esses pequenos flores, né? E olha como está lindo. E ali está a minha zaraucária, aqui dentro. São três, né? Estão aqui dentro das roseiras. E aproveitei e mostrei isso pra vocês, né? Nesse espaço aqui, tudo verdinho. E está aí, pessoal. Fiquem todos com Deus.